Olá, estamos aí de volta, agora eu tô vendo que tá gravando, agora tá gravando, é engraçado isso aí, esse programa é divertido, né, parece que tá gravando, agora parece que não tá gravando, aí quando não tá gravando, tu fica falando, aí quando tu vê, já gravou, agora eu vi que tá gravando, e já tá gravando, e eu tô aqui falando com vocês, enfim, feliz Natal atrasado pra vocês, porque, né, semana passada foi Natal e eu esqueci de desejar o Feliz Natal pra vocês, e essa semana, Feliz Ano Novo pra todos, né, que fique tudo bem pra vocês, que vocês consigam realmente fazer as coisas que vocês desejam, que servem seus sonhos, né, de forma honesta, justa, né, legal, né, porque também realizar sonhos, né, fazendo besteira também, né, que é difícil, difícil, difícil de achar bonito, né, Enfim, né, que você consiga ser quem você é, porque, realizar seus sonhos sendo quem você é, porque, eu particularmente penso que, realizar seus sonhos sendo um personagem, cara, você, você não chegou a lugar nenhum, Quem chegou foi aquele cara lá que se inventou, mas você, você não, você continua sendo a mesma pessoa que, que tava lá atrás pensando naquilo, seu personagem conseguiu, você não, mas enfim, filosofia é só no próximo vídeo, então a gente deixa a filosofada pra lá. Ah, ah, canções e danças, danças e canções, cadê o meu rabiscador bonito, mas cadê, ah, abriu o rabiscador, ó, danças e canções, né, tá vendo, ah, Um instrumento de sopro Um tamborzinho com a baqueta E o pessoal dançando Bate mãozinha pra cá Bate mãozinha pra lá E vai e volta, tá vendo? Faz um círculo aqui embaixo É como se fosse uma Dança de roda Falaremos um pouco Sobre os trovadores e os troveros Que beleza Um povo lá Maravilha É como diz uma coisa Maravilha Trubadores Eu não sei se estou falando certo A gente tende a falar Puxando pro inglês Que a gente tem mais Acaba tendo mais contato Eles são da aristocracia Dos poetas Músicos da sudobra França Lembra que eu falei? Tudo Tudo Está relacionado Ao texto Na Idade Média Tudo está relacionado Ao texto O trover 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 Acho que é assim É Seria o equivalente Ao Trovedor Trovedor Do norte Do norte A produção A produção deles Os trover Elas foram bem intensas No século 12 e 13 Estão relacionadas As canções As canções Vale lembrar Que Trovedores 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 Troveiros Eu não sei pronunciar Vou falar Trovadores Troveiros Vale lembrar Que os trovadores E os troveiros Eram aqueles Que descobriam Ou inventavam Poemas e melodias Ah muito bonito Trover Trover É o verbo francês Para descobrir Então agora o que acontece É os caras Que inventavam Ou descobriam Palavras Ou melodias Isso está no Em francês Moderno Francês moderno É um pouquinho De origem das palavras É interessante A gente aprende uma parte Depois As melodias Deixam clara A tonalidade Essa é a música Deles Os trovadores E troveiros O ritmo E viria da pronúncia Natural das palavras Ó Ó Palavras Palavras O ritmo Vem da pronúncia Das palavras Essas músicas Muito provavelmente Eram acompanhadas Por instrumentos E entre os versos Os instrumentistas Realizavam interlúdios E presúdios Que bonito O que isso quer dizer Quer dizer que O cara tocava algo instrumental Tá Na introdução lá no começo Era para preparar o clima Para o outro cantar Aí o cara cantava Aí tinha mais um trechinho instrumental Aí o outro cara cantava Aí tinha mais um trechinho instrumental Aí o outro cara cantava E pronto E ficava nisso Basicamente é isso São os interlúdios e o prelúdio O prelúdio Como o próprio nome diz É pré Ele é antes Então ele é a introdução E o inter é o que acontece Internamente E o lúdios Interlúdios Ou é de lúdico Ou é de Lúdios Tá aí Lúdios Eu não consigo associar lúdico Mas francamente Pode ser melodias Não Inter Acontece interno Entre Entre os lúdios Os lúdios Eram as partes cantadas Então O interlúdio Acontece entre os lúdios Entre as partes cantadas E o prelúdio Acontece antes da parte cantada É isso E vai ter um pós-lúdio Provavelmente Que depois se chamou Coda Mas a gente Deixa pra frente Calenda Maia É uma das canções Mais conhecidas Dos Trouvedores E Sext Sext Lafim Dos Troveros Trovadores Calenda Maia É o hit É o hit Dos trovadores E o Sext Lafim É o hit Dos Troveiros Aê Pronto As dez e mais Verdade média Vamos falar um pouquinho Sobre dança Danças E mais danças Ó Leitão 2017 Isso aqui Tá Todas as referências Que eu coloquei Mostro pra vocês Aqui Tá na descrição Do vídeo Não está Exatamente Como a academia Exige Mas está lá Porque uma das coisas Que me fez também É Dar continuidade Nesse canal É o fato De que nenhum Dos canais Que eu participo Que eu estou escrito Eles botam As referências Bibliográficas Tá Eles botam Os livros Que dão a possibilidade De encontrar um livro Tal X Y Não E blá Eles não mostram Então Uma das Dos motivos De eu montar Esse canal Também Uma das Motivações Para eu mantê-lo Também É essa A questão Do eu poder Indicar pra vocês Onde é que eu Conoco esses livros Porque ninguém faz isso Então Enfim Pelo menos eu não conheço Nenhum canal Que faça isso Se vocês souberem Por favor Bota nos comentários Eu quero conhecer Essa galera aí Que dá indicação De livro Que é muito legal As formas musicais Mais populares Eram as danças De danças Era o estampio Saltarelo Tá Eram as duas danças Tá Mais populares Ah Como se fosse O forró e o samba Né É o forró e o samba Da época Grossíssimo Modo Como é que ele era construído Ele tinha diversas partes Com uma repetição Cada Cada parte Tinha uma repetição Cada parte Uma repetição Né E Tinham muitas partes Então Eram muitas repetições Da Da Daquela parte De uma De cada parte Uma Mãe Esquece Ah Tinha uma parte Na música E tinha repetição Nessa parte Tá Só que Também tinham Outras partes E cada parte Tinha repetição Isso Acho que ficou mais claro Agora A primeira repetição Que se executava Era o Overture 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 Eu É Eu entendi Como Overture Que é abertura Também em inglês Mas provavelmente Eu estou pronunciando errado Porque isso vem do francês Tem que o francês Não é latino Tem coisa ali Tem coisa Tem coisa Tem coisa do francês O francês Não é latino O povo francês E tem coisa Dali Que vem do Água saxônica Então Vai Vai ter Algumas coisas Gente Que vão lembrar O inglês Isso aqui Vamos botar Tá em francês Tá Não é francês Mas isso aqui Lembra Overture Overture É isso Que é abertura Em inglês Né Antes da primeira repetição Se executava a abertura Ou introdução E após a repetição Se executava O close Fechado Que em inglês Close É fechado Isso é pra vocês Né Memorizar A gente tem mais contato Com o inglês Né Ah Então Como é que a bagaceira Ficaria Ó Parte A Overture Parte A Close Parte B Overture Parte B Close Parte C Overture Parte C Close E assim Vai até A última parte Lá E se o cara quiser Ele botar X elevado Ao décimo cubo E vai embora E vai que vai Essas danças Podiam ser trocadas Por um Dois Ou mais Instrumentos Né Podendo os solistas Executarem A parte X Sozinho E se juntando E se juntando Os outros Na parte Over To Close O que significa Estos Mãe É Enfim Eu ia voltar lá Mas está valendo O que acontece Poderia Poderia um solista Ou solistas Poderia um solista Solistas no sentido Que a cada repetição Da parte Poderia Entrar mais um Instrumentista Para engrossar O caldo Acontece Aqui entrava o solista E aqui entrava O resto da banda Pronto Junto com o solista Ok E essa fórmula Se repete Se eu não me engano Isso No barroco Tem isso Isso fica No barroco Meu Deus Qual é o nome Daquele concerto Tem um formato De concerto Que tem gente Que faz até Até hoje Ou pelo menos Fizeram Trocentos anos Eu lembro Que tem coisa No barroco Assim Agora alguma composição Mais pra cá Eu francamente Não lembro Mas é provável Enfim Com certeza No barroco Tinha o seguinte Lembra as portas Salsão de Vivaldi? Tinha uma hora Que o solista O solista Descia O cacete No violino E o resto Da orquestra Ficava parado Ficava o povo babando No solo Do violino Aí daqui a pouco Entra a orquestra Toda E aí depois Vai lá E de novo Vai lá O violino E senta Sarrafo No solo Aí depois Vem O que acontece A orquestra toda E isso Ficou Por muito tempo Enfim Isso é bem legal Saber que muita coisa Ainda está por aí Rodando Na cabecinha Da gente Vos bem Vamos para o próximo A dança cartesana No século XIII Ductia Ótimo Isso é um estampi Só que é um formato menor É um exemplo É um exemplo É isso aí Se você quiser ir na parada Dar um print Ou então Lá na descrição Do vídeo Que você vai encontrar Como acessar Como ter Esta A partitura Está lá Está lá Está na descrição Do vídeo Do vídeo Que bonito Que bonito É Que beleza Vamos para o próximo Vamos lá Música Instrumental Sim Tinha música Instrumental Que era música Dançada Esse aqui Ô mamãe Faz isso comigo Não Eu vou ter um infarto Esse aqui São os principais Instrumentos Que nós Tínhamos Na Idade Média Segundo Roy Bennett Também está Na descrição Do vídeo Dá um pulinho Lá Na Idade Média A música Instrumental Estava diretamente Ligada Às danças Poderia ser Monofônica Ou poliofônica O negócio Era dançar Você podia ter Só a melodia Sozinho Como nós Vimos Aqui Aqui nós Temos Só uma melodia Sozinha E é uma dança Ou poderia ser Polifônica Lembrando que O que O que acontecia Na música vocal Era transmitido Para a música Instrumental Então aquilo tudo Que nós vimos Sobre Sobre as melodias As diversas vozes Ia também Ia para Para a música Instrumental A estampida Ou estampi Podia ser Dividida em quatro De quatro a sete Partes Mas comum Era terem cinco E que se chamava Puncta Os instrumentos Podiam se somando Um após o outro A cada nova Puncta 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 é o nome Que se dava A essas partes Ah garota Isso aí Cada uma das partes Cada uma das Punctas Poderia ser Ir Se agregando Mais instrumentos Aquilo que a gente Falou Agora há pouco O que começa Podia ser Entrar uma pessoa Sozinha Para fazer lá A parte Depois entra Mais um solista Depois entra Mais outro solista Ok Mãe Espera aí Próximo Isso Instrumentos Podia ser Somando Para que eu fiz Isso Eu não sei A cada nova Puncta Mas está Bom Abertura Overtura Ouvertura Ouvertura Overtura É realizado Antes da repetição Era uma Cadência Incompleta Aberta Enquanto Cloth Realizava Após a repetição Em uma cadência completa, fechada. Portanto, começava por aqui, depois vinha para a parte A, e depois vinha para o close. É isso. De qualquer forma, a parte do solista se mantém. Ok? Era o solista lá, bonitão, e tinha as outras partes. Eles que entravam todos. O que eu falei sobre a orquestra, né? No barroco. Era o solista e todos. Solista e todos. Mãe do céu. Isso aqui está pulando demais. Ótimo. Isso aí, que a gente acabou de falar. Beleza, né? Isso aqui foi bom, porque eu já já corrigi lá em cima. Desculpe ali. Foi realmente uma uma distração minha. foi realmente um erro. Mas é isso aí. Aí nós vamos falar agora sobre as instrumentas. Isso aqui é tudo do Roy Bennett. Você encontra isso no livro do Roy Bennett, que está na descrição do vídeo. Dá um pulinho lá, que tem inclusive um presentinho lá para vocês. Esse é o segundo Bennett. É o Alaúd Medieval. A VL de Roda. A VL, a de Roda, vem lá para frente. Calma. A Viola, a Viola é a Viola Erudita. Podemos dizer assim. Qual a questão? Viola Erudita, meu Deus, viola caipira, o que é viola, viola, violão, não. Viola, é isso aí. O violino é construído em famílias. Tá? O violino é construído em famílias e fazem parte da família. O violino, a viola, tem um instrumento que entra a viola. Esse é o Valberto em tamanho, tá? O violino, a viola, é um violino um pouquinho maior. Tá? Tem um instrumento que é um pouquinho maior, que francamente agora não lembro o nome, mas tem, que parece um um cello pequenininho, que você toca bem lourado assim, muito doido aquilo. Tem o cello e tem o contrabaixo. Entretanto, interessante, né? Entretanto, o contrabaixo, na verdade, ele não é da família. Contrabaixo de orquestra. O contrabaixo não é da família do violino. O contrabaixo é da família da viola da gamba. Originalmente, é da família da viola da gamba. Tem alguns que vêm da família do violino, mas aí é a questão do formato aqui, o formato do ombro, tá? Ô, mamãe. Esse ombro aqui, ó. Esse é da viola, é da família do violino. O da família da viola da gamba tem o ombro mais capotado, mais caído, mais caído, tá? Aí não tinha contrabaixo na idade média ou não, tá? Essa é a citola, ou cistre, que parece outra, outra forma de alaúde. essa é a rabeca ou rabeca ou, enfim, ou violino, né? Eles tinham, não tinha forma definida, na verdade, não tinha forma definida, né? A questão aqui é o seguinte, instrumento de corda friccionado, instrumento de corda friccionado. Aí tem arco, os dois tem arco, tá? Ó, dedilhado, você mete os dedinhos aqui, que nem violão. Ó, dedilhado, você mete os dedinhos que nem violão. Ó, palheta, enfim. Aqui é a vieira de roda que eu falei, que é basicamente aquele negócio lá, a vieira, tá? Dentro de uma caixa aí, o que que acontece? Essa caixa. Em vez de você usar o arco, eles tem um mecanismo aqui, ó, de uma manivela, que aqui dentro tem uma roda, tá? Aqui dentro tem uma roda, por isso que ela é de roda, porque é uma vieira de roda, tá? E aí é esse disco que faz a fricção nas cordas e produz o som, tá? Curiosamente, nesta parte aqui, tá? Nesta parte aqui, você encontra um teclado parecido com o de piano. Doido, né? O bagulho é muito doido, mas tá bom, vamos lá. Este é o Saltério, tá? Isso basicamente é o metralhador do piano, tá? É engraçado. Alguém, o pessoal mais velho deve ter visto isso aí em algum lugar passado, que é aquelas arpinhas que a gente comprava, com aquelas bolinhas pra tocar com a palhetinha, blá blá blá, a gente comprava aquilo achando que ia ser alguma coisa, aí essa escraveira tão mal feita, tão, é uma coisa assim, tão vontade de tacar na palhete que não dava pra afinar, né? Quando a corda desafinar, ficava aquele troço guinchando, né? Que troço horroroso. Mas enfim, é basicamente aquilo. A gente tocava com palhetas, eles tocavam com peninhas, ó. A gente usava a pena no lugar da palhetinha. Que lindo. Próximo. Um galo bem e tamboril. Olha que bonito. Isso é basicamente uma flauta doce, tá? Com três furos. Só que o terceiro furo tá atrás. Não dá pra vir nessa imagem, tá? Isso aqui, até hoje, esse conjunto aqui, até hoje, é usado na França na parte de música folclórica, tá? Até hoje eles tocam esse bagulho. Então ia ser muito legal. Eu tentei fazer um troço desse com falta doce aqui, mas não consegui. Eu não consegui não, não deu muito certo não. Mas eu vou continuar tentando. Uma hora eu consigo. Vamos lá. Esse aqui é o corneto. Tá vendo? Esse é o corneto. Aquele sorvete gostoso. O corneto e a charamela. Isto aqui é basicamente o metralhavô do trompete, tá? Porque é aquela embo... Esse aqui é onde bota a boquinha. É igual o do trompete. E este aqui é a charamela. Tá vendo? Esse aqui é o metralhavô do oboé. Tá vendo? A boquinha aqui é igual ao do oboé. Se vocês não sabem o que o obo é, lembra que na orquestra tem um instrumento de sopro? Porque a gente consegue, né? Pelo time a gente consegue identificar mais ou menos pelo menos qual parte da orquestra, né? De qual grupo de instrumentos aquilo faz. Você vai encontrar lá um instrumento de sopro que parece um pato cantando... É uma coisa assim... É uma coisa assim... meio... Bem nasal mesmo, né? Este é o oboé. Este aí é o metralhavô do oboé. A charamela. E ele tem uma proximidade assim... Uma proximidade... Ele tem algum ponto de contato com a flauta doce, né? Eu não diria proximidade, mas tem umas... Tem algumas coisas aí... Alguma ligação com a flauta doce. Também, ah... Ah, beleza! Vamos falar lá. Também tinha a flauta doce, né? A flauta doce é muito legal. O pessoal acha que aquilo é só pra botar a criança pra soprar aquilo até... Até a mãe querer matar. Mas não. A flauta doce era usada como instrumento de verdade. Não é só brinquedo. A questão é escolher uma boa flauta doce ou pelo menos uma razoada. Eu, particularmente, discordando de todos os professores de música, acho que tem que ser a barroca. Ah, Maurício, você é um estúpido e eles estudaram e blá, blu, blu... Gente, olha só. Quem quiser realmente levar a flauta doce a sério vai usar a soprano. A soprano. A barroca. Então, pra que eu botar a outra? Segunda questão. A flauta doce barroca é a que afina melhor. A germânica não afina melhor. Aí, terceiro, o que eles vão falar? Ah, mas é porque a digitação é difícil e blá, blá, blá... Porque tem que levantar dois dedinhos, fazer umas coisas assim... Essa flauta em dó e está aqui o C bemol. Beleza, lindo, maravilhoso. Tá, tudo bem. Mas, então, a desculpa é porque é difícil porque tem... É pra facilitar a digitação e blá, 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 blá... Gente, se é pra facilitar a digitação, usa a flauta irlandesa. Por quê? A flauta irlandesa você não usa o dedo mindinho aqui, tá, da mão direita. E não tem furo atrás. Então, já que é pra facilitar, né, se é justificativo de facilitar a digitação, a melhor flauta, então, seria a hermandesa e não a flauta doce. Se é pra usar a flauta doce, vão usar a flauta doce decente. Vamos lá. Ah, a flauta doce tinha vários tamanhos. O que implica... O que significa? Significa que ela era... É, até hoje, né? A flauta doce é construída em famílias. Que nem o violino, lembra? Violino, viola, aquele que eu não sei o nome, violoncelo, blá, né? Aquele negócio, eu realmente não lembro. Mas tem um instrumento que é no meio do caminho entre a viola e o violoncelo, né? Ou violoncelo, se preferir. Ah! Qual é o lance das flautas doces? Elas... Ah! Essa aqui é a soprano. A tenor, né? Que é o equivalente ao soprano uma oitava mais grave. Lembra das vozes que eu falei? Então... É... Voz do coral, né? Lembra? Que o... As vozes principais eram um baixo tenor contra alto soprano. Certo? Pois bem, isso também é aplicado pros instrumentos. Tá? Tá tudo interligado. Tá tudo interligado. Então esta aqui que é a mais tradicional que todo mundo conhece com a facilidade em qualquer... Sei lá... Em qualquer boteco de 1,99 tu compra uma flauta doce. Horrorosa. Mas tu compra. A flauta doce tenor ela é uma oitava mais grave. Quer dizer... A soprano fala aqui. A tenor fala aqui. Só que essa uma oitava mais grave significa dizer que a tenor é o dobro do tamanho. Tá? A contra alto que está entre o tenor e a soprano ela não é o dobro do tamanho da soprano. Tá? E é menor do que a contra alto que é tenor. Ela fica no meio do caminho. Certo? Porque ela está entre o tenor e a soprano. A flauta abaixo segue o mesmo padrão porque a flauta abaixo é uma oitava abaixo da flauta contra alto. Então é o dobro do tamanho. A soprano é a metade... A soprano é mais aguda que a soprano. Tá? A soprano é a metade da flauta contra alto. E ainda tem a flauta Klein que é mais aguda que a soprano. Que é a metade dessa aqui soprano. É basicamente um apito de bolso. A soprano não já dá para carregar no bolso, gente. Enfim. Tinha algumas outras flautas aveludadas da média que eram algumas transversas. tinha trompete medieval que era só aquele grandão que a gente viu para cima. Tinha as alaúdias gaitas de folha. A gaita de folha basicamente é basicamente é um boé parafusado, né? Está rachado num saco para soprar. Esse saco na verdade ele faz ele faz os câmeros de trás tocarem cantarem. Que é o que faz aquele que é o que segura a base. Na verdade aquele folha ali é a base em drone para o gaiteiro tocar a melodia. E tinha aí percussão triângulo tambor assim tem cistos que é aqueles pratinhos pequenininhos entendeu? Castanhola e blá esse monte de coisinha. É bem legal bem interessante. Em outros vídeos se eu não me engano eu mostrei não sei eu acho que eu mostrei alguma coisa que eu tenho de percussão. A Vielle poderia A Vielle poderia ser Fielle não isso aqui desculpa esquece isso aqui eu esqueci de apagar isso aqui eu estava corrigindo um troço perdão pelo amor de Deus isso aqui esquece a porquê. Tinha também o organistrum o órgão portátil e o órgão positivo tá um órgãozinho né sabe o órgão de igreja então na Idade Média eles eram um pouquinho menores você podia carregar eles uns com mais facilidade do que outros né e aí vamos entrar nos compositores medievosos ó vai na descrição do vídeo pegar lá a referência do livrinho o livrinho está lá para vocês darem uma olhada como é que funcionava só cantochão uma única voz nós estamos em oitocentos tá cantochão uma única voz o órgão segunda voz era um paralelo livre merismático aqui tinham duas vozes entramos em Notre Dame se escolhe Notre Dame acontece a terceira e a quarta voz os principais compositores era Léonard aí nós chegamos na França de dos trovadores e tropeiros temos aí os principais compositores daí pra lá Machon Dufay e Danstable ou Danstable não sei aí eu cariosamente chamo esse aqui de Guilherme de Machon mas enfim é mais pra fazer uma piada e pra memorizar estamos aí de novamente Léonard principais compositores Léonard Perrutan Guilherme de Machon Guilherme de Machon John Danstable o Dufay Filipe Witt Francesco Londini e a senhorita Ildegara de Lombingen olha pra você que mora em Petrópolis tem um bairro com esse nome e aí vamos agora passar dar uma passadinha rápida no no mestinho do livro né que nós vimos aqui sobre a Idade Média a parte de História Primeira Idade Média estamos aqui entre o século 4 e 7 nós temos a nossa germânica a nossa clássica romana grega nós temos germânicos e a crença no cristianismo nós temos aqui o início da Idade Média saindo da antiguidade a Idade Média nós temos aí estamos no século 8 6 7 8 até o 10 né nós temos aí a Unidade Política de Carlos Magnus e a Igreja Católica começa ela ganha poder né lá na Idade Média isso aí a Idade Média central vai do século 11 ao 13 ok nós temos aí o feudalismo nasce o capitalismo nasce por aqui capitalismo nasce por aqui capitalismo no sentido de sistema de trocas sistema de trocas nós falamos sobre isso aí tem a expansão territorial as grandes cruzadas fora Mouro aquelas coisas né não é Mouro não é Mouro mesmo Sarraceno e temos a Baixa Idade Média que termina aqui em 1600 a Igreja que mandava no planeta perde força nós estamos entrando aí na transição para o humanismo ok é por aí é por aqui nesse tempinho aqui que eles descobrem o Brasil lembra que o descobrimento do Brasil foi em 1500 então é por aí na verdade o português que chegou no Brasil era um português medieval para a minha opinião na verdade tem gente aí que fala que não é bem assim porque a cabeça tinha mudado e blu e blá mas gente Portugal é a porção mais ocidental da Europa né tipo assim as questões artísticas e políticas aconteciam aqui para as bandas de cá na Itália né Portugal está cá embaixo né a gente está falando da de média não tinha WhatsApp até o que chegar aqui até o que acontece aqui para chegar aqui embaixo meu Deus do céu não tinha e-mail para mandar mensagem né então assim essas mudanças essas mudanças não aconteciam do dia para a noite tá existia tinha parte da Europa que já estava na Renascença e parte da Europa que ainda estava na Idade Média tá tinha parte da Europa que ainda estava no Barroa estava entrando no Barroa que ainda tinha lugar que ainda estava na Idade Média tem parte do Brasil que até hoje tem Idade Média né mano do céu agora vamos falar de música ah que qual é o lance das musquinhas tinha monodia e a polifonia vamos partir para monodia porque monodia é uma monodia uma melodia não é música vocal nós tínhamos as rimodias que eram as tróficas tínhamos o canto gregoriano e tínhamos a missa tá tínhamos as antifonias e as salmodias tá essas antifonias e salmodias poderiam ser direto responsoriais essa coisa do responsorial gente até hoje isso acontece na missa tá então quem acha que Idade Média é coisa do passado tá muito no equivoco ah tá beleza polefonia várias vozes porém polifonia fono som música instrumental nós tínhamos uma música instrumental era profana nós tínhamos a estampida nós tínhamos o acompanhamento que eles faziam para o canto e tinha uma dança tá a técnica de composição polifônica ele tinha o organo paralelo na técnica de composição você podia fazer a composição com as vozes paralelas com as vozes oblíquas com as vozes contrárias e tinha o melismático que era muito fofinho lembra as diversas formas de organo e as conduções de vozes então quais são os compositores a gente já falou sobre esses caras né Hildegard de Biggin é a mulher Philippe de Vitry e Guilherme do Machão é isso aí adiantou nada rabiscou tudo vocês não estão vendo mais porqueira nenhuma mas enfim tá é essa aqui é é muito interessante tem umas tem umas partituras delas que vocês conseguem encontrar na internet com uma certa facilidade mas é bem interessante bem interessante próximo aí próximo aí acabou aí estamos aí aí feliz ano novo pra vocês entendeu feliz natal atrasado e daqui pra frente o o cenário vai mudar tá bem então é isso é isso aí boa noite pra vocês muitas festas não beba muito pra não dar com a cara no poste um abraço pra família e que todo mundo fique feliz e até ano que vem tchau